Música Olha só, hiper feirão, gente, é o Tolins até o dia 31, aproveita os últimos dias e dá uma olhada. Quer uma Pajero? Aqui você vai encontrar várias. Pajero full, sete lugares. Olha que linda. É um perfil de Pajero diferente, porque é maior, uma família maior. Gente, é um carro show. Agora, se você quer uma Sport, uma mais compacta, essa é 2007 diesel. Super esportiva. R$ 72,990, abaixo da tabela. Nesse carrão, com certeza, hiper feirão, aproveita agora. Olha essa branca que se quer, irmã. Essa é a modelo novo, 2010, único dono, flex, automática. Gente, está linda. R$ 65,990. E você pode financiar também. Exatamente. Agora, Polinho, eu quero um carro mais barato ainda. Ah, nós temos Land Rover aqui, que é mais barato. Tem 2005, tem 2006, tem Dublou, zero, seminova. Mas qual é o diferencial? O diferencial, gente, é a qualidade dos carros. Selecionados mesmo, né, Polinho? Exatamente. Porque a gente quer vender uma bênção. A gente não quer vender um problema para o cliente, né? Com certeza. Então, por isso que a gente pensa no cliente. Autolins.com, plantão. Esse final de semana, estou aqui de plantão. Estou com a equipe esperando você. BR 277, saída para o litoral em frente. A primeira passarela da Autolins.com. Só falta você. Vem, gente. Vem, aproveita. E aí E aí E aí E aí E aí